Hoje eu queria falar sobre orgulho. E o texto que eu queria deixar aqui com você é uma parábola que Jesus contou lá em Lucas 18, onde tem duas orações, a oração de um fariseu e a oração de um pecador. E esse fariseu, ele se orgulha, ele diz, Senhor, olha, eu te agradeço porque a minha vida é assim, assada, e ele vai contando todas as suas vantagens. E chega o pecador e ele diz, Senhor, tenha misericórdia de mim porque eu sou um pecador. E aí Jesus faz um contraste entre a oração do fariseu, orgulhoso, e do pecador, quebrantado. E aqui a gente tem uma lição de vida tremenda, tremenda, porque o orgulho sempre olha para si mesmo como o melhor, como o maior, como aqueles que não tem pecados a confessar, enquanto que os outros todos são desgraçados nessa vida. Mas não é capaz de enxergar o que está dentro do seu coração. É interessante porque Jesus fala de uma igreja lá no Apocalipse, exatamente assim, orgulhosa. Olha, vaidosa, porque tinha recursos financeiros, porque tinha influência. E você, Jesus vai dizer, você não percebeu ainda que você é pobre, cego e nu? E às vezes a gente, como orgulhoso, não percebe quem de fato a gente é aos olhos de Deus. E às vezes, como orgulhoso, a gente não percebe quem de fato são as pessoas que estão ao nosso redor. Porque essas pessoas que estão ao nosso redor são vistas pelos olhos de Deus. Eu me lembro de uma vez de uma senhora que eu estava tentando evangelizar, e ela era uma pessoa muito orgulhosa, muito assim, elitista, de alta sociedade. Então, um dia, ela chegou quebrantada aqui na igreja e disse, pastor, eu não acredito o que aconteceu comigo. Eu falei, o que foi, querida? Ela disse, eu fui num culto e tinha um pregador. E esse pregador era daqueles que falam, nós vai, nós vem. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou, afinal de contas, fulano de tal e tal. Mas quando aquele homem começou a falar, o poder de Deus se manifestou de tal maneira que eu fui quebrantada e quando eu vi, eu estava atendendo o apelo. E eu saí em casa e disse assim, eu frequentei a primeira igreja há tanto tempo que o pastor Pascoal nunca atendia um apelo. Agora o cara fala, nós vai, nós vem e eu aceito. E eu olhei para ela e falei, olha, está vendo o que Deus está querendo ensinar para você? Que não são as pessoas, não são os lugares, nem é você, mas é a graça tremenda de Deus. E Deus olhava para aquele homem de uma maneira tão mais bonita do que olhava para você, porque ele via quebrantamento e necessidade enquanto você vive orgulho e vaidade. Que palavra do Senhor Jesus para o fariseu e para o pecador. Mas que palavra do Senhor Jesus para mim e para você. Nós precisamos nos ver com os olhos de Deus. O que é que Deus está vendo em você e em mim que ninguém mais vê e que precisa de quebrantamento na nossa vida. E nós precisamos ver os outros como Deus vê, amados do Pai. Como é que vai o seu coração?